Isso aí ó, chegada Salgueira aqui no Pernambuco, lugar aí ó, do chegado nosso aí que carregava lá na Celó, o Pio, né, depois eu supro um inscrito no canal aí que tinha sofrido um acidente, automobilismo, de cara em gama, né, mandou um abraço pra ele aí, com o cara que encontrou o Anderley, né, aqui o Quinton Indica já funcionou, uma polícia, né, tá abandonado aí, ó, né, tá vendo, hoje serve de morada pra morador de rua, então tá aqui a placa aqui ó, Cabrobron, Cabrobron, 70, cara, tá aí o diesel, 6,30 km, tá aí tem 9, né, então tá aí, a cidade de Salgueiro, né, galera daqui eu não vou mais gravar, porque eu não quero levar multa, né, e aqui eu tô cometendo a infração aí de tá gravando aí e dirigindo.